Já sobre a vacina do laboratório Janssen, a previsão de chegada ao Brasil foi revista novamente. A expectativa inicial era receber 3 milhões de doses entre o domingo e terça-feira desta semana. Depois, o Ministério da Saúde passou a contar com a chegada na quarta-feira, o que também não aconteceu. Com isso, agora não há mais previsão. A pasta só vai divulgar nova data quando o carregamento embarcar nos Estados Unidos. O atraso e a desinformação podem estrangular ainda mais a apertada janela de aplicação do imunizante do laboratório Janssen, que terá lotes com validade curta. Inicialmente, seria até o final de junho, mas depois da resolução da Anvisa, foi estendida até o início de agosto. A vacina é aplicada em dose única.